E venho aqui fazer um convite para vocês, meninas de 11 até os 17 anos, que têm interesse em participar da Comissão de Frente da Fanfarra. A Fanfarra, a gente iniciou o projeto ano passado e a gente estava com um pouco de dificuldade para estar recrutando meninas por questões de não conhecer. Então venho fazer o convite aqui para vocês que têm interesse em conhecer, sem compromisso algum, de estar conhecendo. A gente tem vaga de porta-bandeira, porta-estandarte, corpo coreográfico, baliza para as meninas que fazem balé, que fazem acrobacias. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão agregar muito à Fanfarra Municipal. E quais são os locais para as inscrições? As inscrições acontecem comigo, tá? Vocês podem, sempre a gente tem meu fala comigo no WhatsApp, ou procurar a gente na Prefeitura Antiga, no segundo piso, tá? Que a gente tem a sala da Fanfarra. Pode explicar para a gente como que vai funcionar os ensaios? Os ensaios acontecem terça e quinta. Quem estuda de tarde, no período vespertino, a gente faz o ensaio das sete às onze da manhã. Quem estuda, no período matutino, a gente faz os ensaios das treze às dezesseis. E, na sexta-feira, a gente faz o ensaio geral, que é com a percussão inclusa. Então, toda a Fanfarra. A gente faz no contraturno, para os dois turnos conseguirem ir. Então, a gente faz das dezessete às dezenove. Lembrando também que todos os materiais usados para fazer as apresentações, vocês que disponibilizam. Sim, é tudo incluso, tá? Não tem custo nenhum. Inclusive, até a questão do transporte, tá? A gente tem um ônibus exclusivo para a Fanfarra, onde a gente busca as crianças nos pontos específicos. A gente leva e traz. Vocês também pretendem expandir a Fanfarra. Pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, inclusive a gente tem até uma apresentação numa cidade de 800 que é daqui no mês que vem. Então, a gente está querendo almejar algo maior, que é participar de um campeonato. Então, a gente está trabalhando para isso. Agora, vamos lá.